O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, Ele mesmo vai singir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos mais uma vez o refrão do Salmo, preparando o nosso coração para a Palavra de Deus. O Senhor anunciará a paz para o Seu povo. O Senhor anunciará a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Três características deste Papa, que foi escolhido por Deus por um longo tempo à frente da Igreja. O Papa João Paulo II foi um Papa da paz, um Papa da comunhão, um Papa da unidade. Nós temos a relíquia dele, o Papa João Paulo II, também a relíquia de Helena Guerra, que foi canonizada domingo agora. E o postulador de Papa João Paulo II, da sua causa de canonização, o Monsenhor Oder, diz assim do Papa João Paulo II. Ele lembra que encontrou em seus escritos, os escritos de João Paulo II, logo no início do seu pontificado, quando ele percorre toda a sua história e conclui da seguinte maneira, debitor factus sum, tornei-me devedor. O Papa João Paulo II, ele, em seus escritos, diz isso para o Senhor. Ele se torna um devedor, mas devedor do quê? Ele paga com a sua vida a dívida de amor, especialmente em relação a Cristo. E é por isso que Papa João Paulo II, no início do seu pontificado, ele diz o seguinte, procurai, abri, melhor, escancarai as portas a Cristo. A dívida de amor que Papa João Paulo tinha a Cristo, porque órfão, passou por uma guerra, teve que estudar de forma clandestina, mas Deus guardou o coração deste homem. E Deus fez maravilhas na vida deste homem. Por isso ele diz isso, tornei-me devedor. E como padre, como bispo, como Papa, este homem percorreu muitos países, se eu não me engano, 129 países, este homem percorreu para levar aos outros essa experiência do Cristo vivo e vivido que o padre Jonas nos fala aqui na Canção Nova. Este homem, meus irmãos, ele quer hoje, ainda hoje, com a sua voz, ecoar nos nossos corações, procurai, abri, escancarai as portas dos vossos corações a Cristo. Por quê, meus irmãos? Porque São João Paulo II diz, ele é o único que pode salvar o gênero humano, Cristo. Por isso, meu irmão, foi um homem de uma voz forte, potente, que tocava os corações e continua tocando até os dias de hoje. Quantos que estão aqui foi tocado pela vida deste homem? Não é? Esse peregrino do amor. Não é como a primeira leitura que nos fala, não é? do muro que é derrubado, o muro de inimizade, o muro de ódio, de discórdia. João Paulo II, ele reuniu várias denominações religiosas para promover a paz. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado, você tem promovido o quê na vida dessa pessoa? A paz ou a discórdia? Ou você tem promovido o amor de Deus? Porque São João Paulo II, ele não tinha outra coisa no seu coração a não ser promover a unidade, a partilha, a comunhão, o amor de Cristo na vida das pessoas. Aquele homem tinha no seu coração um fervor do amor de Deus. E por isso, meus irmãos, este convite que João Paulo II faz de pagar a nossa dívida de amor de Deus por cada um de nós, nós devemos fazer isso em relação a essa pessoa que saiu do seu lado aí. Você deve amar essa pessoa de forma profunda, mesmo que você não tenha empatia nenhuma por essa pessoa. João Paulo II, ele superava os limites, ele ultrapassava os muros. Não é verdade que ele rezou para o comunismo cair e não caiu? Rezou. Era um homem de intimidade com Deus. E por isso, meus irmãos, que a vida de São João Paulo II nos ajude a compreender justamente isso. Olha o que Papa Francisco diz deste homem. Papa João Paulo II foi um dom extraordinário do Senhor à igreja. Recordamos a sua fé que seja de exemplo para viver o nosso testemunho de hoje. Este homem, talvez de longe você não vai conseguir enxergar, mas foi esta imagem no seu primeiro dia do seu pontificado onde ele ergue a cruz de Cristo, não é? E como que se levantando a igreja novamente de um tempo sombrio que a igreja vivia. Foi um homem que resgatou a fé de muitos corações e quer continuar resgatando nos dias de hoje. Só a experiência pessoal com Cristo que este homem nos mostra pode transformar a vida e o nosso coração. O incentivo que João Paulo II nos fala, derrubar os muros, os sistemas opostos e máximos e confiar num poder salvador maior que é quem? Cristo Jesus. que essa graça possa acontecer na sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Não viva o seu cristianismo de aparência, não. Ah, eu sou cristão, mas o que você tem feito para mudar o seu entorno? Seja um homem de paz. Você tem sido um homem de paz, uma mulher de paz? Você tem sido um homem que tem promovido a unidade? Você tem sido um homem e uma mulher que tem quebrado as barreiras das indiferenças? Faça como João Paulo II. Ele, mesmo aqueles que não gostavam dele, ele ia ao encontro. Tem uma música de Nova Magalha que diz, não é? Que amou tanto que muitos vieram ao seu encontro no seu funeral. Pode perceber que tantas autoridades foram no funeral porque ele alcançou com o amor de Cristo. Dá a mão para essa pessoa do seu lado aí. que ao apertar a mão dessa pessoa ao seu lado aí, você transmita o amor de Cristo. Feche os seus olhos segurando a mão dessa pessoa. Senhor, eu quero pedir o Espírito Santo sobre a vida deste meu irmão, sobre a vida dessa minha irmã neste momento. Senhor, o Padre Jonas nos ensinou tanto que o batismo no Espírito Santo é aquele capaz de quebrar todas as barreiras das indiferenças, das invejas, dos ciúmes para levantar um povo que possa fazer a vontade de Deus. Senhor, eu não conheço aqueles que estão aqui neste santuário, aqueles que nos acompanham de casa, Senhor. Mas eu quero pedir agora neste momento, Senhor, até mesmo aqueles corações que estão indiferentes, duros, que não deixa mais o amor de Deus penetrar e ser capaz de mudar. Senhor, eu peço agora, realiza, Senhor Jesus, uma grande renovação agora, Senhor, através da memória deste grande homem de Deus. Eu peço agora, Senhor, que este santuário agora possa ser invadido pela paz que vem do alto. Quebra, Senhor Jesus, as indiferenças, as faltas de perdão, as mágoas, os ressentimentos. Senhor, dai-nos um coração novo, Senhor, que no nosso coração habite, Senhor, a força do Teu Espírito Santo. Receba, meu irmão, receba, minha irmã, o Espírito Santo de Deus. Talvez você não entenda ou você talvez nunca experimentou o momento de derramamento do Espírito, da oração em línguas. Não resista ao amor de Deus que por meio do Espírito Santo agora toca o Seu coração. O Senhor está fazendo o que fez no coração de São João Paulo II uma verdadeira revolução. Sim, o Senhor está agora tocando em áreas das nossas vidas e que estavam fechadas, que estavam feridas, mas que agora neste momento caia por terra tudo isso para a honra e glória de Deus que toca o nosso coração, que enche-nos do Teu Espírito Santo fazendo-nos viver aquilo que São João Paulo viveu. Promotor da paz, promotor da unidade, promotor da comunhão. Encha-nos do Teu Espírito, Senhor, e renova os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São João Paulo II rogai por nós.